E esse foi o resultado de duas semanas sem vídeo, gente Bastante coisa acumulada aqui, hein Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo isso aqui No decorrer desse vídeo, detalhe por detalhe Vamos pegar algumas coisas aqui, vamos testar também E todos esses itens aqui vão estar disponíveis pra venda, tá? Então corre, gente, vai ter muita coisa aqui com preço legal Quero fazer a limpa aqui no meu sofá pra eu poder deitar depois da noite E assistir alguma coisa, o futebol Assistir a seleção, hein Pra quem vocês estão torcendo, deixa aí nos comentários Temos quatro lotes aqui, mais ou menos Que eu peguei de pessoas diferentes, tá? Mas eu já juntei tudo E depois eu vou testar coisa por coisa Eu sei que vocês gostam de ver cartuchinho de Super Nintendo Vamos começar por aqui, ó Esses daqui são paralelos, tá? Muita coisa aqui paralela, pra sair baratinho Tem gente que prefere o paralelo Porque as fitas originais, né, infelizmente Ficaram muito caras Chegou bastante coisa paralela Muito jogo bom, hein E aqui são os originais Esse aqui é Ghost in Ghost Baita jogo difícil pra caramba Duvido alguém já ter zerado isso aqui, hein Contra 3 Muito bom o jogo Esse aqui eu acho que ela é repro Depois eu vou abrir pra ver como que é Super Mario Star mais Super Mario World Essa tá relabel, tá? Original relabel Killer Instinct relabel Mortal Kombat original Numa capinha customizada, né? Mortal Kombat 3 original Um Final Fight aqui Top, hein? Briguinha de rua Fatal Fury Ou Samurai Shodown Eu sempre esqueço aqui Mas aqui deve ser o Fatal Fury Especial, né? Castlevania 4 Muito bom Toy Story Donkey Kong 1 F-Zero Super Mario All-Star Mais Super Mario World Essa aqui é original Essa aqui Nossa, essa daqui eu nunca nem vi, gente Só pela capa o jogo deve ser top, hein? Mais um aqui, ó Spider-Man Muito top Esse aqui É o Venom Venom e Spider-Man Separation Shift Esse aqui é o Encanteixo, gente Olha que dó que aconteceu com essa fita aqui, ó Será que houve com ela, hein? Com o pedaço aqui da fita Porém funciona, hein? Não atingiu o chip NBA Jam Joguinho aqui de basquetebol Donkey Kong 2 Original FIFA 96 Original E Donkey Kong 3 Original E aqui Era um joguinho paralelo, tá? Antes que me perguntem O Zelda Paralelo Aqui são as originais De Nintendo 64 Mortal Kombat 4 Mario 64 Esse daqui é o que dá suporte, tá? Pro Humble Pack Tá? Os outros Marios não dão suporte Mas esse aqui, ó Ele dá suporte pro Humble Pack Pra poder tremer, né? Dar vibração no controle Top Gear Rally Aqui um de futebolzinho Um Ever Drive Do 64 Com vários jogos, né? Tem todos os jogos do 64 Se não me engano Extreme G International Superstar Soccer NBA Super Mario 64 Missão Impossível Tony Hawk Mario 64 Yoshi's Story Baita jogo legal, hein? Eu sei que vocês estavam olhando Pra esse Nintendo 64 sabores, né? Mas Infelizmente Ele tá com detalhe, gente Olha só essa saída de ar Customizada, né? Infelizmente Ele tá com esse detalhe, tá? Vai sair baratinho O preço de Nintendo 64 comum Porque Tá com detalhes Funcionando, tá? Porém, ó Fizeram Uma saída de ar Adaptada aqui nele Esse aqui Tá funcionando Esse aqui tá funcionando certinho E também Tá em ótimo estado Nintendo 64 Jabuticaba Deixa eu ver Se esse daqui é nacional Ou americano Ele é Nacional Aqui, ó Escrito Bra Brasil Um Nintendo 64 Aqui Padrão Normalzinho Agora Esse aqui é um Super Nintendo 001 Raiz Todo Super Nintendo 001 É sempre assim, né gente? A maioria É desse jeito Amarelado Quebradiço O que é um Super Nintendo 001? Quais são as características dele, né? A característica dele É essa daqui, ó Que tem a trava do cartucho Outra característica externa Aqui que dá pra gente ver São os quatro pezinhos de borracha Os adesivos metálicos E a característica principal, né? Que faz esse Super Nintendo Ele ser bem cobiçado É interno, gente Ele tem Uma saída de som Off-board, né? Ou seja A saída de som desse aqui Ela é melhor do que as outras Tá, jóia? Então por isso que Geralmente a galera procura Esse Super Nintendo 001 Por conta da saída de som Off-board E tem essas características externas Aqui que eu falei pra vocês, tá? Tá aí Tem vários detalhezinhos Porém Funcionando Beleza? Esse aqui veio só o console Aqui tem um PSP Aqui veio Alguns controlezinhos Que é um GameCube Ele vai precisar Passar por manutenção também E limpeza, né, gente? Todos os itens que vocês estão vendo aqui Eles vieram direto da caçada Não deu tempo de fazer limpeza Nem nada ainda Beleza? Olha só os joguinhos paralelos Que eram antigamente Bem legal, né? Fazendo essas capinhas Bem legalzinhas pra eles Tá cheio de joguinhos paralelos Bom, enfim Vai precisar passar por manutenção Um Nintendo Wii Aqui embaixo Mais um PSP Que tá aqui dentro Veio esse Pocket Go Aqui também Gostei desse item, viu, gente? Ele é um Ele é um portátil Pequenininho aqui Que ele emula Do Play 1 pra baixo Sabe? Play 1 Super Nintendo Mega Drive Master System Atari Game Boy Muito top esse aqui, viu? Gostei Gostei mesmo Aqui perdi Um controlezinho Do Playstation 1 E aqui Um Xbox Clássico Odeio pegar esse tipo De videogame aqui Porque ele é muito problemático, gente Pensa num videogame Ruim É esse daqui, ó Se você chacoalhar ele Ele balança ali dentro Ele dá um mau contato Ou no cabo do Drive Ou no cabo do HD Já é Ele dá um Um erro ali Umas Umas letras em verde Tem que abrir o console Desplugar Plugar Muito problemático Esse videogame Eu odeio trabalhar com ele Por conta disso Eu só peguei porque Veio no lote Não tinha como Não desmembrar Mas vocês nunca vão ver Vai ser muito raro Vocês ver eu vendendo Xbox clássico Ou 3DO Também é outro videogame Bem difícil aí Na questão de leitura, né gente? Odeio dor de cabeça Esse daqui É... Infelizmente É uma dor de cabeça, tá? Mas quando eu for passar Vou deixar ele Todo certinho Se tiver detalhe Vai especificado Quais são os detalhes E a galera compra aí Às vezes Pra poder fazer a manutenção Pra deixar só de enfeite mesmo Ou se tiver funcionando Pra poder usar, né? Então tá aqui, ó Três controles Vamos fazer os testes dele Depois Olha o controle feio, gente Esse controle aqui Ele é paralelo, tá? Rapaz Ele tem o formato de X Mas é feio pra caramba, hein? Que controle feio, meu Outro controle aqui Original Uns joguinhos aqui Originais do... Olha aí Spider-Man É raridade isso aqui, hein? Vê o Spider-Man do Xbox clássico The Godfather Prince of Persia E um aqui de esportes Outro videogame que é problemático também É esse Playstation 3 Fat Porém, esse aqui tá top Funcionando perfeitinho, tá? Com caixa Super Nintendo aqui também com caixa Esse Super Nintendo aqui também É outro Super Nintendo 001 Eu deixei ele aberto aqui Porque ele vai precisar de fazer uma manutenção Então já dá pra vocês verem aqui já uma diferença, né? Quem tá acostumado a ver um Super Nintendo aberto Sabe que não tem essa peça E essa peça aqui Ela só tem no Super Nintendo 001 Que é a placa de som off-board Olha aí que interessante, gente Pra quem nunca tinha visto Essa placa de som off-board aqui Que é a famosa Placa aí Do Super Nintendo 001 Tá jóia? Playstation 1 com caixa Aqui alguns itens e acessórios Controle original do Sega Saturno Pistola paralela pro Sega Saturno Controles aqui também E aqui alguns cartuchos, né? Esses daqui são paralelos Vamos ver aqui, ó Quais são Bastante coisa legal Sonic Wins E aqui são os originais, ó Street Fighter 2 Donkey Kong Donkey Kong 2 Esse cartucho, inclusive Ele já passou por aqui, ó Aqui, ó Ainda tá com o selinho de garantia Comic Zone original Baita jogo legal, hein? Do Mega Drive E Super Street Fighter Mario World International Super Star Soccer Deluxe E Mario Kart E aqui são alguns paralelos, tá? A galera gosta de ver paralelo também Então bora ver aí os paralelos que vieram Ó, bastante coisa legal, hein? Um Super Nintendo Baby Ó, Super Nintendo Baby AV, hein? Esse aqui é melhorzinho Galera, outra curiosidade também Esse tipo de Super Nintendo aqui O Super Nintendo Baby Ele é muito mais durável Do que o Super Nintendo Fat aqui Que vocês estão acostumados a ver Então, ó Pra quem procura Durabilidade Esse aqui ele é muito mais durável Do que esse É muito mais difícil você ver Esse aqui quebrado Do que esse, viu? Por experiência, viu? Com quem tá aí mexendo com esse tipo de game aí Já há mais de 10 anos na internet, gente Esse daqui ele é muito mais durável Apesar de não mexer com manutenção E não manjar muito disso Eu falo por experiência própria De vendedor, tá? Passaram vários Super Nintendo na minha mão E esse daqui, ó Ele é parrudo Difícil você ver um desse aqui Sem funcionar Agora esse aqui Infelizmente Dá alguns probleminhas, né? A mais Bom, vamos lá Mais um Super Nintendo aqui Fat Peguei esse Atari aqui também Portátil Um Atarizinho portátil com os jogos, né? Um Mega Drive E aqui, galera Olha só que interessante, ó Isso aqui É um Vocês já viram os fliperamas? Aqueles fliperamas antigos e tal Dentro dele tinha um Neo Geo E esse aqui que é o Neo Geo Que tinha dentro do fliperama O Neo Geo MVS, tá? Porém, esse ele está adaptado, ó Pra poder Ser um console de mesa, tá? Pra dentro de casa Isso aqui a gente chama de Consolizado Ele é um Neo Geo MVS Essa parte aqui tudinha Que você está vendo, é ele Isso aqui é adaptado Fonte Saída pra controle aqui Essas coisas aqui embaixo Aqui também Adaptado Outra saída pra controle Saída pra TV Isso aqui é tudo adaptado Beleza? Na No videogame mesmo, né? Na placa MVS Olha que legal, hein? Vamos testar isso aqui Veio outra coisa com ele, ó Isso aqui é um adaptador Pra controle de Playstation 2 Pra esse Neo Geo MVS Olha que legal, hein? Você põe ali, né? Aqui assim E aí fica A saída de Playstation 2 Que top, né? Agora vamos fazer o teste das coisas Agora vamos pra sessão de teste, gente Vou começar com esse Xbox Clássico aqui Que eu Tô muito curioso Pra ver se ele tá funcionando Ou não, né? Vamos lá Vamos ligar Já deixei os cabos todos conectados Olha Ligar ligou, hein? Rapaz Olha lá Não falei, meu Isso aqui, olha Poxa Isso aqui é o que dá sempre Nesses Xbox clássicos, gente Por isso que eu não gosto disso aqui Eu não gosto de dor de cabeça Eu fico até sem palavras Quando eu vejo essas coisas, galera Bom, vamos lá Deixa eu fazer mais uma coisa aqui Vou desligar Às vezes é algum erro Do chip de desbloqueio, né? Não sei se ele tá desbloqueado Mas vamos ver Você tem um Xbox aí Você aperta E segura aqui, ó E depois solta Opa lá Apareceu um negócio diferente, hein? Então provavelmente Ele tem o chip de desbloqueio Vamos ver, vamos ver Ah, então era isso Era por conta do chip de desbloqueio, né? Se eu não estiver enganado aqui Bom, então sempre que vocês forem pegar um Xbox Gente, façam isso, tá? Aperta e segura aqui um pouquinho Depois você solta Entendeu? Não aperta só e já solta não, tá? Videogame antigo é Cada um tinha um esqueminha, né? Bom, vamos abrir aqui Ver se esse drive Ele vai ler Esse jogo Original, né? Vamos testar o drive Outra coisa também Que dá muito problema Nesses videogames É o drive Aqui de leitura Nossa, como é ruim, gente Isso também Vamos lá Vamos ver É Deu arranque ali, ó Olha E leu, hein? E leu Galera, esse daqui é só Um teste superficial, né? Claro que depois eu vou testar melhor Vou testar botão por botão Como eu sempre faço Controle por controle aqui Função por função Vou ver se tem em jogos Na memória também Entendeu? Então aqui só pro vídeo aqui Já passou aqui, né? Pelo menos Tá funcionando, né? O console Olha aí que maravilha Bom Eu tava testando melhorzinho aqui Eu já vi que esse controle aqui Ele tá com problema Não funciona essa parte Nem essa daqui Infelizmente Um controle já foi descartado Esse aqui parece que ele tá funcionando melhor, né? Pelo menos deu pra eu acessar aqui um pouquinho E navegar durante o menu aqui, ó Então vamos lá Ele tem emuladores instalados Alguns emuladores aqui Deixa eu voltar E ele também tem Alguns jogos instalados A câmera não vai pegar muito legal aí Mas eu vou aproximar aqui Tem alguns jogos instalados, ó Ele é destravado certinho, hein? Que legal E a galera procura muito esse game aqui, gente Porque ele é o rei dos emuladores, né? Ele é tão bom que, por exemplo Você pode colocar ali um emulador de Sega CD Por exemplo E aí você vem com a mídia de Sega CD Coloca aqui no videogame E ele funciona Por isso que a galera procura muito esse videogame aqui E fala que ele é o rei dos emuladores E é mesmo Muito bom esse console Baita console Quando funciona, né? Quando funciona é um baita console Esse aqui ele tá legal Me surpreendi até Positivamente Agora eu tô fazendo o teste Com o jogo que tava no HD, né? Na memória dele Tá funcionando de boa, viu? Tudo pegando de boa Até esse analógico aqui, ó Ele solta os poderes especiais Ó, que da hora Tá funcionando tranquilo, ó Controle também aprovado Agora vamos colocar um jogo piratão nele Pra ver se funciona Finalmente achei ali um joguinho paralelo Vou colocar aqui um joguinho Pra ver, né? Você vai ler até os paralelos Leu, hein? Rapaz, já apareceu ali, ó Splinter Cell Caramba, esse Xbox tá muito bom, viu? É difícil um Xbox me surpreender positivamente Desse modelo aqui, né? Como eu expliquei pra vocês Que é bem problemático Nossa, mas muito bom, viu? Curti Eu gostei tanto de mexer e forçar nesse Xbox Que eu tô vendo tudo aqui agora Agora eu cliquei nesse daqui Que é o primeiro emulador Nossa, mas vem uma porção de jogo Tá lotado de jogo mesmo Ó que legal, ó Agora eu vou testar os Nintendo 64 Um a um E com o Everdrive Com vários jogos de Nintendo 64, hein, gente? Isso aqui é uma alternativa, né? Você compra um cartuchinho desse aqui Que tem todos os jogos Do Nintendo 64 E é só alegria E vamos começar os testes Claro, né? Com o Nintendo 64 tem a saída de ar ali Bom, gente Então eu tô aqui, ó Com os Mario 64, tá? Eu gosto de testar com esse cartucho Que dá pra você saber aqui Mais ou menos Quanto a porcentagem do analógico E dá pra testar a maioria dos botões também, tá? Eu deixei aqui esses três de propósito Pra poder mostrar pra vocês Esse é o Mario 64 americano E esses dois são japoneses, tá? Qual que é a diferença desse daqui, ó? É que esse aqui é uma atualização Que dá pra você jogar esse jogo Com o Humble Pack O Humble Pack é aquela pecinha que vai aqui Que faz tremer o controle, tá? Então com esse daqui que dá pra você jogar Com a vibração do controle, beleza? Bem legal, né? Vamos testar com ele, né? Vamos ver se tá funcionando Lembrando que esse console aqui Ele é japonês, tá? Ele é japonês Por isso que ele deu esse encaixe aí Da fita certinho Funcionou, hein? Bom, como esse daqui é só um teste superficial Eu já vou deixar desse jeito aqui O certo de testar o Nintendo 64 Ele deixa ele uma hora ligado E vê se ele não vai travar, tá? E olha só que legal, ó Ele dá uma coisa diferente aqui já, ó Cês tão vendo? Ele já dá aqui o aviso, né? Ó, que ele é diferente Se você for colocar o outro aqui O japonês Ou o americano Ele não tem aquele aviso na tela Vamos ver se vai dar certo aqui Olha aí, ó Olha lá, ó Ele não tem o aviso na tela, tá vendo? Que legal Agora chegou a vez do Nintendo 64 padrão E eu vou testar ele com o EverDrive Esse EverDrive aqui, gente Não tem mágica É só você conectar ele aqui Que ele vai funcionar, tá? Não precisa de nada mais Só conectar Ligar Que ele vai funcionar Só que ele é um cartucho Como qualquer um outro Se não pegar de primeira Você vai dar uma erguidinha Tá bom? E aqui Tá todos os jogos dele, ó Você pode pegar aqui Colocar nos jogos NTSC Americanos E aí vai aparecer Uma lista ali de jogos Aí tem todos os jogos, né? Do Nintendo 64 Bacana, né? E o último Nintendo 64 Que eu deixei pra ser testado É esse aqui O Jabuticaba Bonitão, né? Vamos colocar o Mario 64 E ligá-lo pra ver Olha Que legal, hein? Tá vendo? Esse daqui Ele também não vai aparecer aqui O aviso Aí fica a curiosidade, tá, gente? Pra jogar com o Humble Pack Que é o tremor, né? Do controle A pecinha que faz tremer É só essa versão aqui, ó Oi, Edu E aí, que negócio é esse de tremer? É isso aqui, gente Esse aqui Que é o Humble Pack Você colocava aqui Duas pilhas palito E conecta aqui atrás Do seu controle Aí ele fica desse jeito aqui E ele treme, né? Conforme você vai tomando Algum dano ali no jogo Legal, né? Agora chegou a hora Do teste do Super Nintendo Sei que vocês queriam ver isso aí Vou testar logo Com a fita cara Que eu tenho aqui Vou botar ela em perigo Vamos testar Primeiro Super Nintendo 001 Ó Funcionando, hein? Funcionando de boa Esse aqui, gente Como eu falei Ele é o que tem o áudio melhor, né? Por ele ter uma placa de som off-board Só que eu não tenho Um ouvido tão apurado Não consigo ver diferença, não Tá aí funcionando O próximo é o Super Nintendo Baby Vamos lá Vou testar mais uma vez Ó Funcionando de boa também, hein? Tranquilo Mais um Super Nintendo Fat Vamos ver se vai pegar Opa Dá aquela erguidinha na fita, né? Vamos lá Mais uma vez Nada Outra vez Vixe, esse daqui Nada Poxa, mais um Super Nintendo sem funcionar Não funcionou esse aqui, hein? Esse aqui não funcionou Esse aqui não tá funcionando E esse é o último Super Nintendo É o da caixa Que tá com problema Eu deixei ele aqui aberto Ele é um Super Nintendo 001 Essa aqui é a placa de som off-board dele Eu vou mostrar pra vocês O defeito que ele tá E ele não dá imagem Ele dá som Porém não dá imagem Pode ser talvez um problema fácil Ou um problema difícil Tá? Então quem manjar de manutenção Puder me dar uma dica aí nos comentários Eu acho que pode ser o cristal Não sei, né? Isso aqui que eu tava curioso de testar O Neo Geo MVS Consolizado Já fiz todas as ligações aqui E agora vamos apertar juntos aqui O Power e vamos ver funcionando Opa Opa Hum, pode ser que seja aqui É ali mesmo Ali deve ser um botão reset Não sei Tava curioso, gente Que esse controle aqui Ele Nossa Vai fazer muitos anos Se tá aqui em casa Nunca vendi ele Porque eu não tinha um Consolizado pra poder testar Né? Vamos ver aqui, ó Se ele vai funcionar Bom, ali não acontece nada Pode ser que esteja ligado No controle Errado, né? Vou testar do outro lado pra ver Beleza Desliguei do outro lado Vamos ligar aqui o console Tá aí iniciando Esse é o boot Vamos ver se vai pra baixo Ó É isso aí mesmo Eu tava errado, gente Pronto, galera Vamos lá Vamos testar agora, hein? Rapaz, isso aqui É pesado, hein? Tá aqui os outros dois botões, né? Que eu falei pra vocês Aqui o restante dos... Vamos ver A imagem da TV tá um pouco escura, né? Vamos ver Deixa eu testar pra cima, pra baixo Deixa o botão Ó, e tá no layout Que eu gosto de jogar, hein? E esse é o teste do Mega Drive, gente Funcionando certinho Eu vou finalizar o vídeo por aqui Ainda tem todos os cartuchos aqui Pra eu testar Higienizar Porém, eu vou fazer isso com mais calma Então se você gostou de qualquer coisa Quer acrescentar na sua coleção Os meus contatos estão sempre aí nos comentários Ou na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então aguardo o contato de vocês Um bom domingo E não se esqueça que toda quinta-feira Oito e meia da noite Tem lives de venda De videogames nesse canal, tá joia? Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E um bom domingo É nóis E um bom domingo